Vou mostrar como usar um boné aba curva esporte é o seguinte, eu gravei um vídeo mostrando como usar quatro modelos de bonés e é o seguinte, só que o vídeo eu percebi que ficou um pouco distante e agora estou acostumando um pouco mais para mostrar para vocês que um boné aba curva esporte é bom para as pessoas que têm cabeça pequena, como assim como a minha cabeça, eu tenho a medida da minha cabeça de 55 centímetros de circunferência então esses bonés aba curva esporte, eu recomendo para as pessoas que têm cabeça pequena, assim como a minha, de 55 centímetros quem tem cabeça grande, eu recomendo usar boné aba reta então é o seguinte, esse boné aqui é um boné aba curva esporte com a parte a parte da frente dele não tem aquela parte dura na parte da frente dele, não tem aquela outra camada de tecido que fique, o boné fique duro na parte da frontal dele aqui, entendeu? então é um boné mole, nessa parte frontal inclusive tem um forro também, uma outra camada de tecido naquela parte frontal interna que é somente tecido, é somente o tecido, certo? aí o boné fica mole na parte da frente, toda essa parte frontal do boné fica mole bem molinha, como vocês podem ver bem mole, né? só o tecido, então quando você encaixa na cabeça você encaixa ele na cabeça, ele encaixa e fica redondinho e certinho aqui, ó redondinho na parte da cabeça, da testa principalmente, certo? então por isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas preferem usar esse estilo de boné esporte aba curva, assim, aba normal curva, assim como esse esporte, né? que nesse estilo aqui, nesse modelo, esse estilo, esse modelo em particular, certo? vocês podem ver, ó, que aqui, ó a pessoa que tem a cabeça pequena no caso, de 55 centímetros no caso, a minha em particular o boné ficará perfeito aqui, ó exatamente na direção da orelha aqui, ó bem na ré, né? encostado na orelha, certo? ele não ficará muito curto assim, nem muito curto nem muito fundo em cima da orelha porque é o tamanho ideal, certo? as pessoas que tem a cabeça, a maioria das pessoas normalmente tem a cabeça do tamanho da minha mesmo são 55 centímetros, né? de circunferência e de altura também, né? então é isso aí eu estou gravando novamente esse vídeo porque eu percebi que o vídeo que eu gravei agora há pouco mostrando os quatro ponteiros de boné o vídeo ficou um pouco distante não deu para aparecer bem aqui ficou um pouco distante aqui dá para você ver melhor, ó pode ver que ele está bem rente à orelha aqui bem rente à orelha, certo? e fica bem fundo e normalmente o boné esporte esporte de aba curva se usa assim mesmo normal aba para frente normal do jeito que eu estou usando aqui, certo? então eu espero que tenha ajudado vocês as pessoas que que gostam de usar boné assim boné aba normal curva e que no caso tenha a cabeça nesse tamanho de circunferência de 55 centímetros é o que eu recomendo, certo? então eu estou mostrando o que é o estilo de boneco que eu uso, inclusive tá ok? então eu agradeço a vocês que estão assistindo meus vídeos se inscrever no meu canal e caso você não se inscreveu ainda se inscreva para me ajudar, tá ok? para fortalecer meu canal se inscreva no meu canal aí e comenta aí embaixo qual o estilo de boneco que você usa quando é assim estilo esporte à curva e dá um like também para ajudar o meu canal valeu, obrigado e fui!